Uma garota destruiu minha autoestima com uma simples frase Olá Petrola, vim por meio deste e-mail registrado um dos maiores motivos da minha tristeza Minha autoestima está toda fodida Esses dias estava sentado com meu amigo e mais duas garotas no pátio da escola Enquanto fazíamos decorações para o Halloween Em um momento dessas Em um momento, uma dessas garotas soltou a seguinte frase Abre aspas Eu imagino o rosto desse moleque de um jeito quando ele está de máscara Mas quando está sem máscara é de outro jeito, se referindo a mim Nesse momento me veio aquela sensação de merda Mas minha mente ficou tentando me enganar E eu fiquei pensando se aquilo de alguma maneira poderia ser um elogio Essa foi minha história, infelizmente muito rápida Mas queria que você me falasse se já passou por momentos assim Quando tinha seus 16 ou é somente eu que sou um merda Esse cara é pedante, cara Para com isso, cara Se puder postar esse corte no YouTube, eu agradeço O que ela falou? Vamos ver a frase aqui Eu imagino o rosto desse moleque de um jeito quando ele está de máscara Mas quando está sem máscara é de outro jeito É, tem várias possibilidades aqui Mas o lance é que Tu não pode depender do que ela Acha, cara Como é que seria uma boa saída para essa frase aqui? Deixa eu pensar Tu pode partir para a agressividade e falar Já o teu é o mesmo das duas formas Eu queria falar isso Mas aí não vai Aí é um pouco É um pouco agressivo Um pouco passivo-agressivo Mas enfim Ou tem uma sacanagem mais inteligente aqui Que dá para fazer Deixa eu pensar Eu imagino o rosto desse moleque de um jeito Quando ele está de máscara Mas quando está sem máscara é de outro jeito Pode falar assim Você tem que ver eu sem nada Essa é uma boa também Isso porque tu não viu eu sem nada Essa é uma boa também Se tu falasse essa Ela ia perceber que tu é foda Que tu é pica Que tu é confiante Deixa eu pensar em mais saídas para seguir Porque eu sei o que aconteceu com ele Ele ficou pensando que De máscara Ela achava que ele era bonito E sem máscara Ela percebeu que ele era feio Essa é a história que ele criou na mente dele E pode ser isso Mas foda-se se é isso Foda-se É que foda Ainda mais quando o cara tem 16 anos Ele está muito afim de ser aprovado pelas meninas Está muito afim E é quase que uma sensação de vida ou morte Ser aceito ou não Por uma menina nessa idade Então assim Cara depende muito da tua confiança Porque se tu estivesse Nutrindo a tua confiança Ao longo do tempo Essa frase ia bater em ti de um jeito X Como tu não estava nutrindo A tua frase E a tua confiança E tu fica com essa merda de Ah eu sou merda Eu sou merda Eu sou merda Aí a frase dela bateu Do jeito negativo em ti Porque assim Não interessa a intenção dela Se a intenção dela For positiva ou negativa Foda-se isso O que interessa É como tu recebe E como tu recebe Vai ser de um jeito ou de outro Dependendo do que tu fez Ao longo da tua vida Que é curta ainda Para cultivar a tua confiança Entendeu Porque não interessa O que a pessoa falou O que interessa É como tu está Se a pessoa fala essa frase E tu está E tu é confiante Tu consegue achar uma saída foda Tu ia falar Alguma dessas frases que eu falei Ou tu ia achar alguma até melhor Porque ia ser natural Tu sentir Tu ser confiante E responder com confiança A uma frase Que poderia ser um elogio Ou Um Um não elogio Mas como tu é um cara Que fica nessa Que eu sou merda Porque eu sou merda Porque eu sou esse cara Porque eu sou esse E é normal Quando o cara tem 16 anos Que ela está inseguro E se achando merda É normal isso Tu já Tu deixou essa frase Bateu em ti Do jeito negativo Que é o jeito Que tu estava nutrindo em ti Tu já estava nutrindo Essa negatividade em ti Então qualquer coisa Que as pessoas falem Vai simplesmente contribuir A não ser que seja uma coisa Extremamente clara E fale Você é lindo Aí Aí tu vai Vai Tu vai entender Que tu é lindo E vai ficar bem com isso Mas não é esse o ponto Quando as coisas Acontecem assim Nessa Coisa mais natural Que não fica claro O que é O que não é Depende da forma Como tu está se tratando Cara Cara Eu não lembro Eu não lembro se eu passei Por algo parecido com isso Mas o que eu posso te dizer É que tudo depende de ti Não depende das outras pessoas Tudo que acontece É uma oportunidade De nutrir a tua confiança E de pegar essa mina aí Por mais que Ela te ache feio Se Ela fala isso E tu responde De uma forma Foda Acabou cara Tu não é mais um cara feio Tem um cara Foda pra caralho Que pensa rápido Que está presente Que é do caralho E pronto Acabou É assim É assim Às vezes tem uns caras feios Que pegam mulher E ninguém entende como Como é que esse cara Pega mulher e esse cara feio É por causa disso O cara é foda O cara tem Resposta rápida O cara está presente O cara está confiante Dentro da mente dele E ele solta a resposta Toda crítica Ou Ou Tentativa de provocação Que vem Ele consegue se sair Responder De uma forma engraçada E honesta E aí tudo Vira cara Eu não sei cara Eu falaria Alguma dessas Que eu falei aqui Eu acho que essa é boa Já tu fica Da mesma forma Já tu fica igual Das duas formas Não era assim que eu falei Eu falei de uma forma Mais engraçada Mas foda-se É Tu tem que ver Eu sem nada É bom também Engraçado Mas assim cara Tu não pode pegar Minha frase E simplesmente falar Ela sem a energia Da frase Tá Tu tem que achar A tua energia E a tua frase Vai sair Essa é a minha frase Porque tu pode tentar pegar O meu resultado aqui Que é essa frase E falar Só que se tu tiver Com uma vibe horrível Insegura Vai ficar estranho Não vai ficar legal Tu pode falar A mesma frase Que eu falei Que você deu risada Há pouco Quando eu falei ela Tu pode falar A mesma frase Com as mesmas palavras No mesmo ritmo Só que se a tua energia Essa vibe Se tu estiver inseguro Se tu não estiver sentindo Se não for algo natural Vai piorar a situação E vai ficar Mais estranho ainda Então é isso aí Pensa aí Sobre o que eu falei E sei lá Tchau 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 Tchau